Música Bancada Fratelinha, oculto garante estabilidade governativa, o mandato termina. Relaciono a declaração do Primeiro Ministro da Ormata Ngurua Kenian, com a remodelação da membro oitavo governo, Bancada Fratelinha oculto considera decisão chefe governo laçai ameaça da governação, nebe viabiliza o si Fratelinha. Chefe bancada conto Olinda Guterres continua a fofiar da chefe governo Torma Ngurua a tua segura estabilidade governativa, no gere governação, nebe reladete nem ida, tuir realidade. Maibê Tirolinda se mostrou na remodelação, conto pronto coopera ao chefe governo, maibê tem que basear a avaliação, nebe loja, no justo. Tamba realidade, e a problema barra, nebe governo se dá o que resolve, a nessa problema bem-mós, estrada, ponte no eletricidade. O senhor primeiro-ministro, o senhor primeiro-ministro, o senhor primeiro-ministro, governante, que não tem competência, não tem competência. Não tem competência, não tem competência. Não tem competência, não tem competência. E aí, eles roubam a lona, precisamente, a lua-truz é a abanação, não é? Quando a lua-truz, o primeiro-ministro tem a lua-truz. O senhor primeiro-ministro tem a remodelação, quando o governo não é a lua-truz. O ministério se dá o valor, não é a lua-truz. Chefe bancada Fretilin, David Dias Ximenez Mandate, considera, remodelação, membro-governo, ne, competência, chefe-governo, rol líder, partido político, Tolo, ne, be, ralo acordo, plataforma, entendimento. Objetivamente falando, não é mais mudar o chefe do governo, não é mais que se atende, ralo, eficiência e eficácia, não é, 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 se atende pro seu presidente, aí não é, 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 não é. Ora, na lua-truz,pointo-primeração, ele, patrocel說, são estudos para, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não, eu pensei que tá, porque, entendimento entre plataforma, né, ousa-liderança lá, nós há o presidente, secretário-geral, partidas do Sirene e mais. Seitor Ramutu, então já madura, você milestones. Estratégia não é lógica, não é lógico, não é lógico. Mas não é mudar o chefe do governo, não é uma catena. Não é uma opinião subjetiva, não é uma declaração mudar o parlamento, mas é uma situação delicada. É uma situação delicada, não é lógico, não é lógico, não é lógico, não é lógico, não é lógico. Antes, vice-chefe bancária da PLP, Francisco de Vaz Conselhos, propõe-se ao chefe do governo do Partido Fratellin, que considera o serviço interligado ao membro do PLP, planeado ao exonero. Oitavo governo constitucional, forma-lhe-russa e plataforma PLP, Fratellin, no conto, afuim Aliança Maioria Parlamentar, Haksobu e Radalanclaran, banheira bancada CNRT, for votos abstenção, aproposto do orçamento geral do Estado de Inangri-Hongrua, Rua Nulu. Fátima Pereira, Elugayo, GmN.